E chegou o grande momento, Bitcoin bateu na casa dos 53.500 dólares, buscando uma zona de liquidez que eu venho comentando para vocês há bastante tempo e potencialmente fazendo aqui, pessoal, em tempos gráficos menores, uma zona de acumulação que eu quero comentar para vocês, porque essa aqui sim pode ser a grande oportunidade que a gente está esperando para o Bitcoin formar um fundo nessa região. A gente está vendo aumento de open interest acontecendo aqui, pessoal. Vou comentar para vocês sobre isso na análise de hoje. Todo mundo que está em Bitcoin nesse momento não pode se dar o luxo de perder isso aqui, pessoal. O que agora é tudo ou nada, Bitcoin. Ou a gente segura por aqui, pessoal, forma aqui um padrão de reversão ou a coisa pode ficar complicada para o Bitcoin. Estou apostando que a gente vai formar uma acumulação por aqui por enquanto. Se quer saber se eu entrei na posição aqui de trade long Bitcoin, ainda não. Estou esperando uma confirmação, mas acredito que a gente vai formar uma acumulação por aqui. Então, vamos lá. Não se esqueça, antes de mais nada, apertar esse botãozinho do like. É muito importante. Vou fazer esse conteúdo para vocês. Estou esperando aqui vir um sinal aqui do Bitcoin. Só que, pessoal, tem que sair de casa daqui a 10 minutos. Então, já vou atualizar para vocês aqui esse conteúdo, porque é importantíssimo. Pode ser que eu não consiga fazer o update de tempo real. Lá no grupo VIP, vou tentar fazer pelo celular, porque eu realmente tenho uma consulta médica daqui a pouco. Então, não posso falhar aí. Vocês sabem que minha saúde não andou muito bem nos últimos dias. Vamos lá. Para começar aqui antes, pessoal, vamos olhar aqui o que aconteceu com o payroll. Hoje de manhã, infelizmente, a live foi um fracasso devido à internet, pessoal. Infelizmente, Xandão me boicotando. Então, o payroll muito ruim é baixo esperado. Tive o payroll realmente, pessoal, fortalecendo que o desemprego nos Estados Unidos está aumentando com a desinversão da curva de juros. Eu comentei para vocês no conteúdo da semana também, pessoal. Olha só, a curva de juros nos Estados Unidos está ficando positiva aqui. Ou seja, estamos desinvertendo a curva com o desemprego aumentando. O que significa isso aqui? É um cenário catastrófico, catastrófico, tá? Quer dizer que a gente agora vai cair com o Bitcoin? Vai cair com os P500? Não, pessoal. Calma que ainda tem tempo para a gente ter a nossa... Nosso pivô do FED, dia 18, aí. Tá, pivô do FED. A gente vai ver se tem algum update em relação à nossa taxa aqui. Meu Deus! Olha que disparou isso aqui, pessoal. Disparou para 75%. Hoje de manhã estava, se me engano, 57%. Foi para 75% agora. Vocês viram aqui no vídeo, né? Totalizei em tempo real para vocês aqui. 75% agora foi para 25 basis points, né? A corte de juros. Então, esse aqui vai ser provavelmente provável. Vai ser o provável que a gente vai ter para daqui a uma semana e meia, mais ou menos. Vai ser dia 18 ou super quarta, né? Então, pessoal, cenário não é bonito. Na minha opinião, não vai ter soft landing, tá? Esquece esse negócio de soft landing. Para mim, a gente vai ter um cenário pior do que a gente viu aí nas outras crises. Olha o tempo que a curva, que a inversão da corte de juros ficou negativa, pessoal. Olha o tempo que isso aqui ficou. E olha o tamanho desse negócio aqui. Olha o tamanho disso aqui, pessoal, tá? Isso aqui foi jamais visto. Jamais visto. Olha as outras crises como é que foram. As crises, subprime, bolha.com, black monday. Não teve algo como isso aqui, pessoal, tá? Então, a gente está se encaminhando aí para um cenário bem complicado, tá? Só que, no curto prazo, estou otimista com o Bitcoin, buscando compra, porque eu acho que o Bitcoin pode fazer um pump aí até esse pivô do FED. Estou apostando nisso aí, tá bom? Então, aqui nessa região que o Bitcoin se encontra, estou apostando em uma acumulação que a gente pode estar muito próximo de fazer, tá? Então, vamos lá. Pessoal, Bitcoin, de novo, falei para vocês sobre os volumes aqui. Todo mundo já sabe sobre isso aqui. Quem assistiu os conteúdos do canal, está assistindo, acompanhando dia a dia e sabe do que eu estou falando. Vai ser difícil de perder isso aqui. A gente está buscando aqui agora também, desse fundo, topo aqui, ó, zona de Fibonacci, né? Testando aqui em 618, a zoninha que o pessoal tenta comprar aqui, né? Tem também a divergência de 4 horas. Não acredito muito nisso, tá? Acho que falei para vocês nos últimos vídeos. Cuidado com isso aqui, pessoal. Esperem o quê? Esperem o quê? Para poder ficar de olho. Esperem o volume. Olha o volume entrando aqui agora. Olha o volume entrando aqui. Ou seja, galera perdendo dinheiro, entrando abertura de contrato e realmente está vendo o Pinterest aumentando aqui agora nesse momento. A gente teve quedas e aumentos também, tá? Então, parece que agora a gente vai estar formando aqui um fundinho para o Bitcoin, uma zona de acumulação, tá? Então, estou de olho aqui para entrar num trade long. No spot, já estou acumulando aqui Bitcoin, tá, pessoal? Acho que é uma região interessantíssima, comentando com vocês aqui. Acumulem Bitcoin nessa região, porque você não quer... Eu estou apostando isso aqui, ó. Já falei com vocês há bastante tempo. Estou apostando nisso aqui agora, pessoal. Esse pivô de alta aqui, ó, tá? Para a gente testar de novo a região do 68, 67, que é a zona que o pessoal lá do ETF tem vendido. Vendido não, comprado, né? O pessoal que acabou se dando mal com o ETF vai ter resistência aqui na região do 68. Mas eu acho que é uma zona interessantíssima. Só tem que ficar de olho. Eu vou fazer uma parcial nessa região do 68, com certeza, tá? Se o Bitcoin der essa oportunidade lá. Seria um lindo trade, né? Meu Deus do céu. Seria um lindo trade se o Bitcoin segurar por aqui, pessoal. Mas vamos lá. Vamos olhar aqui nessa região. Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos entrar exatamente aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui que está o segredo, ó. O segredo está aqui nessa região. Vamos entrar aqui exatamente, dar um zoom aqui microscópico, pessoal, para ver o que está acontecendo aqui nessa região, para você buscar essa oportunidade aqui. Antes, vamos olhar também aqui as ordens aqui. Tem ordem entrando por aqui. Tem bastante ordem entrando, né? Interessante. Tá? Mas pode ser que o Bitcoin segure por aqui, pessoal. Não sei se vai buscar aqui, ó. Está muito próximo também aqui das embalas. Eu só comentei para vocês, ó. A gente pode fazer um fundo muito próximo da região dos 53.500. O Bitcoin não foi exatamente ali, tá? Aqui na Binance ele batou na região dos... É, 53.500. Ele poderia ir aqui na região dos 53.490, por pouquinho aqui, tá? Então, a gente está muito próximo de fazer... Próximo não. Poderíamos já estar formando um fundo aqui. Eu falei para vocês sobre esse embalas. Quem acompanha os conteúdos do canal já está ligado, né? Então, vamos lá. Pessoal, vamos entrar aqui, então, no Bitcoin e baixar o tempo gráfico por 15 minutos. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Antes de mais nada, só para avisar para vocês, se quiserem apoiar aqui os conteúdos do canal, antes de entrar aqui para a gente olhar isso aqui, não deixe de criar sua conta aqui na corretora PrimesBT, pessoal, que está apoiando aqui o canal. Vou deixar para vocês o link abaixo, na descrição, comentário fixado aqui do vídeo. Crie a conta de vocês aí, tá? Com certeza, a corretora que vocês vão gostar de operar com taxas muito baratas. Leva um segundo criar a conta, tá? Realmente, vocês vão poder ir lá operar criptomoedas. Tem aplicativo celular. Taxas baratas, como eu estou falando, para quem faz scalp, principalmente. Você pode operar criptomoedas, índices, fores, commodities. Tem copy trade também, para quem quiser utilizar lá também. E uma das maiores bônus também aí, 7% de bônus de depósito, você é 7 mil dólares. Crie a conta da PrimesBT. Em breve, a corretora vai estar disponível para você participar automaticamente do grupo VIP do Discord, tá? Então, crie sua conta aí, opere na PrimesBT, que você vai estar elegível para participar de forma vitalícia aí no grupo VIP, né? Desde que você esteja operando. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos ver o Bitcoin aqui. Eu vou achando 5 minutos aqui para dar uma olhadinha, ó. Estou apostando de formar uma zona de acumulação por aqui no Bitcoin. Olha só. O que é uma zona de acumulação, pessoal? O que é isso aqui? É exatamente isso aqui, ó. A gente tem uma queda do preço e forma uma acumulação em tempos gráficos menores. Você baixa o tempo gráfico por 5 minutos. Você vai ver que está acontecendo exatamente isso aqui, pessoal. Olha o que está acontecendo aqui no Bitcoin, ó. Tá? Deixamos o volume aqui agora, nessa região, tá? E olha aqui, ó. Se a gente começar a romper essa região dos 53.500 aqui, ó. Seria já um sinal interessante, ó. Seria um sinal interessante. Rompimento dos 54.500. E montar um suporte seria um sinal interessante para a gente formar essa acumulação. O stop estaria aqui embaixo dessa região, tá? Então, o que você tem que esperar aqui agora? Olha só. Vamos olhar aqui os indicadores de Open Entrance. Quem acompanha os conteúdos do canal, quem é membro do canal, já estudou tudo isso aqui, sabe o que eu estou falando, tá? De novo, recomendo que você estude os conteúdos dos membros lá, que senão você vai ficar perdido. Claro que se você acompanha aqui o canal diariamente, eu mostro isso aqui. Mas se você quiser saber no detalhe do que eu estou falando, tá? Esse aqui é o indicador que eu mais gosto de usar aqui também. Acompanhar essas zonas de Open Entrance. Olha só. 54.500 dólares é a zona que a gente tem a abertura de contratos aqui agora. Então, é uma zona que tem muita gente interessada aqui, abrindo Open Entrance nessa região, né? A gente teve algumas quedas também importantes aqui nessa região acontecendo. E os fundos, os fundos podem ser formados com grandes quedas de Open Entrance ou aumento de Open Entrance, tá? Para os membros, tem conteúdo aqui também. Vou deixar o link para os membros aqui, ó. Assiste lá o conteúdo sobre isso. Se você é membro do canal e não assistiu ainda. Então, o rompimento de 54.500, ó. Rompimentos aqui com o suporte, pessoal, pode dar um excelente long aqui. Você pode trabalhar com o stop aqui embaixo, né? Eu reconselho a fazer isso aqui. Ou você pode esperar uma confirmação do suporte e trabalhar com o stop mais curto, tá bom? Eu acho que é melhor trabalhar com o stopzinho por aqui, tá? Mas se você quiser entrar mais pesado, aquele trade épico, né? Espere realmente um suporte nessa zona aqui para você garantir, tá bom? Está me parecendo que o Bitcoin vai formar uma acumulação por aqui, pessoal. Está apostando que a gente vai formar essa acumulação nessa região aí. Eu vim comentando para vocês a região de 53.500 dólares há bastante tempo, tá? E vamos ver se o Bitcoin segura por aqui, tá bom? Estou apostando nisso e seria lindo, pessoal. Para a gente buscar a região de 67, 68 aí, antes do pivô do Fed, até talvez acima. Então, não deixe de aproveitar essa portade. Fique de olho, tá? Estou acumulando um spot aqui agora e no futuro vou entrar pesado, assim que tiver essa confirmação aí do rompimento de 54.500, tá? Para a gente poder montar o suporte por ali nessa zona de Open Interest e fazer esse long aí a favor dessa tendência principal do Bitcoin, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obviamente, como a gente não tem essa confirmação desse rompimento, a gente tem um pouco mais de liquidez aqui embaixo, tá? Mas eu acho que está bem interessante essa zona que o Bitcoin está buscando. Está bem interessante mesmo. Fique em termos de Open Interest aqui, não tem mais nada. Olha como a Open Interest caiu também nessa região aqui também, tá? Então, acho que está interessante aqui. A região também a gente montou Open Interest grande aqui agora, no curto prazo da Baez, é os 54.000 dólares. Vamos ver as ordens aqui também entrando aqui no Trading Lite. Tem mais ordens entrando aqui por aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que essas ordens vão ser acionadas, tá bom? Então, é isso. Não dá para saber aqui agora 100%, mas o que eu esperaria é rompimento dos 54.500, montar o suporte nessa zona. Desenha um caixotezinho aí para você. Pega essa ferramenta de desenho no Trading Lite, no Trading View, né? E desenha um caixotezinho aí, ó. E ver se o Bitcoin consegue romper essa zona de Open Interest e montar um suporte, tá? Você pode trabalhar com um stop bem curto. Eu que recomendo fazer aqui, ou um stopzinho curto se você entrar muito pesado, né? Ou quiser uma operação um pouco mais leve aí, de repente você vai trabalhar com o stop aqui embaixo, tá bom? É o que eu vou fazer. Vamos ver se o Bitcoin segura por aqui, pessoal. Estou apostando que sim, tá? Qualquer coisa avisarei ali, principalmente no grupo VIP Discord. Não deixe de participar do grupo VIP Discord, tá? Porque agora as uma crítica é o momento que você tem que estar no grupo, tá? Tem que estar no grupo ali, porque tem outras pessoas ali que têm experiência aí no mercado e eu acho que vão ajudar vocês também, tá bom? Então, no mais, é isso. Se você tem boa sorte, pessoal, vão acompanhar aqui. Eu vou lá no médico agora aí, ver o que está acontecendo, ver se está tudo certo e atualizo vocês aí dependendo das coisas, tá? Aqui lá pelo grupo VIP, tá bom? Deixe o likezinho se você gostou dos conteúdos. Até gostar dos conteúdos aí e agora estou com energia aí melhor, sentindo bem melhor para voltar aqui com tudo aí no YouTube, tá bom? A gente se vê então dependendo da aumentação do preço. Voltarei para casa por volta de umas 5, 6 horas aí, se tudo é certo e atualizo vocês aí. Olha, o Bitcoin é 54.300, hein? Será que vai, pessoal? Estou achando que sim, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho